Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Se você é a rainha E você vem falando em separação Olha, amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Mas lamento Porque tudo que fiz foi pra lhe ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz Muitos dias Eu não quero ouvir mil desculpas